Beleza pessoal estamos aqui com mais um box aqui ó de quatro mercadorias esse pacote que bem grande bem grande bem grande mesmo pequeno médio e outro aqui ó também grande só que muito bem embalado em gostei em padrão aliexpress em pessoal acompanha comigo aí para mais esse um box Beleza o pacote que pessoal veio da Shopee e eu comprei para uso pessoal aqui ó móveis acessórios né é um dólar e cinco e cinco centos né foi declarado chegou para mim com 21 dias shop demorou um pouquinho mais do que o normal mas tá de boa o pessoal eu peço desculpa desde já é pela qualidade do vídeo pelo áudio tô começando agora essa ajuda de vocês aí inscrever no canal compartilhar com as pessoas que estão começando a importar vai ter muitas dicas muitos produtos diferenciados né várias opções aí para vocês também começar nesse ramo de importação beleza esse aqui é para o celular que eu tô gravando é o meu é redmi note 5 plus depois de não sei quantos anos eu compro uma película de vídeo novamente porque a outra quebrou eu tirei e deixei sem até ver hoje e eu tô gravando esse vídeo com ele guerreiro comigo aí há mais de três anos já gostei muito de celular é ele é quatro giga de ram e 64 né aí eu uso ele há bastante tempo do pessoal estou usando agora para gravar para gravar esses vídeos aí para vocês beleza ao ver bem embalado tá vendo muito boa foi um pouco difícil achar a película dele mas achei eu fui comprei pela shopping chegou aí ó intacta beleza depois eu vou colocar muito boa agora vem os pacotes interessante para vocês beleza acompanha aí eu vou começar com esse aqui para revenda do pessoal produto aí novidade pessoal tá falando que é muito bom eu primeira vez que eu pego eles peguei duas unidades para mim ver como é que vai ser a saída dele beleza declarada como base bracelete total a 18 dólares um declarado o total dele dele embalado também né ali express peguei ele na promoção lá do aniversário do aliexpress com preço mais em conta não tá tanto mais em conta não mas o valor disso aí que eu tava um pouco mais básico normal beleza bem só com bolha né embalado aí um saco bolha beleza aí Muito bonita a caixinha Smartwatch P8 Plus Ou Y20 Olha a configuração dele Dá para ver Em inglês Da cor preta E um rosa ou dourado Eu acho que é dourado Vamos abrir aqui É dourado Muito bonito Muito bonito mesmo Olha o acabamento desse relógio Pessoal Show de bola Show de bola Com a pulseira milanesa Então fica show Tirar aqui Vamos ver se tem carga Ligou Caramba Show de bola esse aparelho Smartwatch Muito bonito Olha isso Bem sensível ao toque Beleza Show de bola pessoal Muito bonito mesmo Está aí P8 Plus Olha o preto aqui Muito bonito também Olha Show de bola Show de bola Bora ver a saída dele Beleza Esse aqui também é bem interessante pessoal Demorou 16 dias para chegar para mim Está declarado como speaker 5 dólares Olha Muito bem embalado Show de bola Padrão Padrão aliexpress Aí sim Aí vale a pena Vamos abrir aqui Mais eu Ficou parecendo um pacote celular Só que não é celular Pessoal Olha Show de bola Muito bem embalado Muito bem embalado mesmo Olha Muito bem embalado É uma caixinha de som pessoal Só que Não veio com caixa Veio bem embalado Mas o interessante é Se ela viesse com caixa dela Para ter uma revenda melhor Assim o pessoal tem mais Qualidade Para revender no caso Olha É da marca TG Pesada Bem pesada ela Caramba Olha Vem com a alcinha Tá vendo Essa é diferente Essa é diferente Vem com a alça E ela É É 20 watts Ela Carga Cabo de carregamento Normal mesmo Vou ter que fazer E o cabo Auxiliar Com ela Beleza Vou ter que ligar ela Aqui Para então Ela vem com carga O grave O grave É top O grave é top Show de bola Bem pesada ela Beleza Acompanha aí Para a gente Fazer uns testes Eu vou deixar o link Na descrição Desse produto Quem quiser Beleza Vamos Vamos ver o próximo Olha esse aqui Esse Veio bem embalado Também Um show de bola Dezoito dias Para chegar aqui Para mim Na minha cidade Aqui está como Repeater 9 dólares E 94 cents Aliexpress Peguei na promoção Atrás das 21 horas Bem embalado Vamos ver O negócio assim Quando vem bem embalado Show de bola Está vendo o que é que é Já pessoal Ele não vem na caixa Ele tinha opção De vir na caixa Só que ele Era mais caro Na caixa Entendeu Como vocês podem ver É um roteador Da tenda Vamos anual dele Olha O pessoal fala Que é muito bom Esse roteador Show de bola Infelizmente Não vem na caixa Mas é para revenda Entendeu Aí Ele vem com o pacotinho Aqui Com Como que fala O cabo O cabo já De internet E o Caramba Esqueceu Não A potência Não A fonte A fonte dele Ele vem na caixa O cabo Nem vai abrir Se não me engano É modelo europeu Olha ele aí Pessoal O bicho é O bicho é escroto O bicho é escroto Vem Olha o tamanho Dessa bagaça Caramba 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 Vou abrir aí A entrada dele Bem grande Pessoal Esse eu peguei na promoção Vou deixar o link Dele na descrição Se vocês quiserem Perguntar algum aí Nos comentários Perguntar alguma coisa Beleza Produtos aí Muito bom aí Pra revenda Todo mundo precisa E aí Qualquer coisa Deixe nos comentários Deixe seu like E inscreva no canal Beleza Valeu Vamos portar